Hoje eu quero falar sobre a recompensa de confiar em Deus Trazer essa palavra para a minha vida, para a tua vida Porque amada, se você não confiar, você vai entrar em desespero E talvez você já esteja caminhando para o desespero E o Senhor Deus, Ele tem observado os teus passos E Ele sabe muito bem que para a tua causa tem jeito Deus, Ele sabe que tem uma solução para o teu problema e Ele já tem Mas você precisa organizar a sua vida Você precisa organizar a sua conduta Você precisa organizar a maneira que você tem lidado com tudo que você está vivendo Se tem uma coisa, um princípio bíblico que o Senhor nos exorta em todo o tempo O tempo todo de Gênesis a Apocalipse, na sua palavra, é o princípio da confiança em Deus Eu como mãe, eu exijo das minhas filhas confiança Você como mãe, você como pai, você quer que seus filhos confiem em você, não é verdade? Claro que você quer Você quer que eles lhe obedeçam Por quê? Por que você quer que eles lhe obedeçam? Só para fazer a sua vontade? Só para satisfazer a você mesmo, o seu ego? Não! Você quer que o seu filho, sua filha lhe obedeça Porque você sabe o que é melhor para ele, não é verdade? Você já teve a idade dele um dia Você já quebrou a cara um dia Você já sofreu um dia Então você sabe o que é certo e o que é errado E você não quer que o seu filho passe pelo processo que você passou, não é assim? Então você diz assim Meu filho, me obedeça Confie no que eu estou te ensinando Confie no que eu falo para você Confie, acredito no que eu estou te dizendo Faça o que eu te mando fazer E é um princípio que nós exigimos dos nossos filhos É a confiança E coisa triste é quando o filho da gente fica meio que adolescente já E diz assim Ah mãe, você não entende essa coisa Eita Quem já ouviu isso do filho e da filha, diga amém Eita, eu chego a ouvir agora a igreja dizendo amém Pois bem Mas você não entende o que eu estou falando Mas você não entende disso Eita, Deus Mas sabia que tem hora que nós agimos exatamente assim? Para com Deus Talvez você nunca disse E acredito que você não tenha dito mesmo isso a Deus Deus, você não entende aqui o que eu estou passando Não Mas com as nossas atitudes nós dizemos mais ou menos isso a Deus Deus, tu não está entendendo esse negócio Quem sabe Sobre isso sou eu Você diz assim Eu estou desesperado Por quê? Porque não tem solução Não tem jeito Eu estou perdido Você não confia que Deus sabe o que é melhor para você Você não confia na palavra dele Que diz que para tudo tem um tempo Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Que ele está no controle de tudo Você não consegue absorver isso E viver uma vida plena De confiança Então você faz mais ou menos igual o seu filho adolescente Você diz assim Ah, eu vou me desesperar Eu vou chorar Eu vou fazer birra Por quê? Porque eu não consigo confiar Por isso, amado Amada do Senhor A palavra de Deus Ela nos dá força todos os dias Para nós aprendermos a confiar nela E não só a força de maneira sobrenatural Ela nos ensina também Lições, princípios Para que nós entendamos Que a melhor coisa para nós seres humanos Frágeis e limitados É confiar no Senhor Deus está dizendo a você Minha filha Eu quero te ensinar todos os dias A confiar mais em mim Eu quero ensinar a você todos os dias A confiar mais na minha provisão Deus está dizendo a você Olha, você não precisa fecar nesse desespero Você não precisa perder o seu sono Com essa ansiedade tão grande Você não precisa ficar choramingando pelos cantos E no ouvido de todo mundo Você só precisa confiar E eu quero mostrar para você Que é melhor você confiar no Senhor A recompensa que tem Confiar no Senhor Salmo 37, o verso de número 3 Diz uma palavra poderosa aqui Confia no Senhor E faz o bem Habitarás na terra E verdadeiramente serás alimentado Aqui há uma instrução Há uma instrução para a gente O Senhor Ele nos dá uma ordem E essa ordem é confiar Aí eu pergunto Mas por que Deus Ele quer que eu confie nele? Será que É para a autoestima dele se elevar? Ah Será que Deus precisa Olhar para nós Seres humanos tão pequenininhos E dizer assim Ah, ele Ele confia em mim Será que isso faz bem a Deus? Será que Deus precisa disso? Obviamente não Deus não tem necessidade nenhuma De ser obedecido De ser adorado De ser exaltado Não Deus Ele ordena A adoração Deus Ele ordena A obediência Simplesmente Porque Ele Me quer Bem Porque o Senhor Ele quer ver você Vivendo uma vida Próspera Aqui na terra Porque o Senhor Ele quer ver você Vivendo Uma vida Sem Ansiedade Você está entendendo? Deus está dizendo assim Minha filha Você precisa aprender A confiar em mim Porque eu quero O teu bem Porque eu quero Que você viva Uma vida aqui tranquila Mesmo em meio As guerras Porque nesse processo Aí que você está vivendo E que Deus sabe muito bem Exatamente o que você está vivendo Eu quero que você Faça as escolhas corretas Eu quero que você tome As decisões corretas A vontade de Deus Meu amado Minha amada É exatamente essa Que você viva Uma vida Entregue a Ele Confiando Que Ele sabe Muito mais Sobre você Do que você mesmo E deixa eu falar aqui Uma coisa pra você Deus Ele sabe Mais sobre você Do que você Outra coisa Deus Ele vê O que você não vê Outra coisa Deus Ele ouve Conversas Que você não ouve E deixa eu repetir isso aqui Deus Ele ouve Participa de conversas Que você não ouve Nem participa Aí eu pergunto Quem Deveria tomar as decisões Você ou Deus E por que você está Tão angustiado Com o que está acontecendo Por que você está Tão triste Em relação a alguém Que Deus tirou Da tua vida Por que você tem Perguntado tanto a Deus Por que fulano Foi embora Por que esse crano Te abandonou Mais do que ouvi As conversas Deus sabia Da intenção Do coração dele Ou dela Aí Deus disse assim Eu vou livrar Minha filha Eu vou tirar Essa pessoa Da vida dela Aí você está E chorando Que Deus tirou Essa pessoa Da sua vida Em nome de Jesus Começa a glorificar Aquela porta Se fechou E você está E chorando Ah Você nem imagina Que depois Daquela porta Quando você passasse Você entraria Num abismo profundo Você seria Conduzido Pelos caminhos De morte Aí Deus diz assim Porque eu amo Meu filho Porque eu amo Minha filha Eu fecho Essa porta Agora Para dar livramento Aí você está chorando Porque você está Olhando para a porta Fechada E você está Dizendo Meu Deus A porta se fechou Aleluia Aleluia Meu amado Minha amada Nós precisamos Sair do discurso E viver na prática Quantas vezes A gente canta Na igreja Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta Abrir Ele é Deus Mas se fechar Não é assim? Continua sendo Deus Se a doença Vier Ele é Deus Se curado Eu for Ele é Deus Que canção forte Mas ela é fácil De cantar Fácil Demais De cantar Mas ela é Muito difícil De viver A gente Precisa Entender Que a vontade De Deus Ela é um muro De proteção Para as nossas vidas E se Deus Ele quis tirar Alguém da nossa vida Eu preciso Simplesmente agradecer Se Deus Precisou Fechar uma porta Eu preciso Simplesmente agradecer Se Deus Precisou Levar alguém Para pertinho Dele Da nossa vida Alguém que Que era o nosso suporte Que era Uma pessoa amada Eu preciso Agradecer Se eu adoeci Eu preciso Agradecer Se eu fui curada Eu preciso Agradecer Em tudo Dá graças Porque essa É a vontade De Deus Isso é Confiança Isso é Confiança No Deus Que é Conhecedor De todas As coisas Aleluia Não se esqueça Que a vontade De Deus É um muro De proteção O que é Um muro De proteção Lembra lá Das muralhas De Jericó Era o muro De proteção Da cidade A cidade Estava protegida Só Deus Ali para conquistar Aquela cidade E assim Ele o fez Mas a vontade De Deus É exatamente Isso é algo Que me protege Quando eu Resolvo Tirar O muro De proteção Ou tirar A vontade De Deus Da minha vida Eu estou Extremamente Desprotecido Protegida Quer um exemplo? Vamos lá Será que Deus Ele Ensina o princípio Do casamento Do homem Amar a esposa Assim como Cristo Amar a igreja Da mulher Amar o seu esposo Ser submissa a ele Por que esses princípios Todos? Por que a palavra De Deus Ela nos fala Sobre o casamento E o Senhor Ele se coloca Contrário Com a sua vontade Ao adultério Vamos falar De uma maneira Bem simples Por que Deus Não quer que você Homem Se dedique Ou tenha um relacionamento Extraconjugal Com outra mulher Por que Deus Ele é contra o adultério E da mesma forma Com a mulher Será que Deus Está te privando Dos prazeres Dessa terra? Será que Deus Ele determinou Para você Viver uma vida Subjugada Sem esses prazeres Daqui? Será que Deus Ele quer te ver Sofrendo? Não E por que Deus Te priva disso? Por que Deus Ele diz assim Homem Você ame A sua esposa Dê a sua vida Por ela Se preciso For Assim como Jesus Fez pela igreja Se entregou Por ela Se for preciso Dê a sua vida Por ela Por que Deus Faz isso? Por que Deus Não diz na Bíblia Assim Ah Você pode ter um monte De mulher E dar a vida Por todas Não É pela sua esposa Amar a sua esposa Porque Deus Ele sabe Ele sabe Sobre as maldições Que virão Sobre uma família Você vê aí Uma pessoa que Transgride a lei de Deus Rompe com seus votos matrimoniais Um homem que Está ali com a sua esposa Mas que tem uma Duas lá fora Você vê a maldição Que é para uma casa A maldição Que é para os filhos Os filhos Que crescem Dentro de um lá Em que o pai E a mãe Está brigando O tempo todo Em que a mãe Vive reclamando Do pai Porque o pai Não vem Trazendo provisão Para casa Porque ele vive Porque ele vive Gastando dinheiro Com as mulheres Lá fora Porque mulher Lá fora É uma sanguessuga Leva tudo Fazendo fazer A mãe Vendo um casamento Eu deixe Eu deixo E faz a vontade De Deus Que é o bem Aleluia Confia no Senhor E faz o bem Aí vem aqui o resultado E habitarás Na terra Isso aqui É uma metáfora Isso aqui É Deus dizendo assim Olha Você vai ser Próspero Você vai ser Frutífero Abençoado É uma promessa De Deus Para o justo Eu fui até O dicionário Para olhar O que é Confiar É bom ver No sentido Da palavra O que significa E eu vi Confiar É acreditar Na sinceridade E nas boas Intenções De alguém Quando você diz Fulano Eu confio em você Você está dizendo assim Olha Eu acredito Na sua sinceridade E nas boas Intenções Que você tem Em relação a isso Isso é confiar Você acredita Na sinceridade De Deus Você acredita No amor de Deus Para com você Você acredita Na boa intenção De Deus Ok Então se você Acredita Você precisa Entender Que ele Sabe E tem planos Maiores E melhores Você precisa Confiar Que todas As coisas Cooperam Para o bem Daqueles que Amam a Deus Então se eu Acredito Nisso tudo Eu preciso Confiar E confiar É acreditar Nas boas Intenções De Deus Na sinceridade Dele Como disse Aqui no dicionário Mesmo Quando tudo Parece Perdido É você ter Sempre Na ponta Da sua língua Essa frase É dizer assim O meu Deus Ele vai dar Um jeito O meu Deus Ele vai dar Um jeito Isso Algumas vezes Vai parecer Loucura Alguém vai olhar Para você E vai dizer assim Como que Deus Vai dar um jeito Nesse negócio Aí você vai dizer assim Eu não sei Como Mas ele vai dar Um jeito Quando as alternativas Humanas se acabam Amado Amada Deus Ele entra em ação E ele dá uma solução Para a tua causa Por isso que a palavra De Deus nos diz assim Olha aqui O justo Ele não temerá As más notícias Isso é um dos versículos Da Bíblia Que Assim ao meu ver Ele é tão forte Ele é tão profundo Você sabe o que significa isso? É que aquela má notícia Que você tem medo De receber Você não precisa ter medo Se você confia em Deus Você tem que entender assim Ainda que aquela má notícia Ela chegue Não vai me abalar Por quê? Porque o meu coração Está firme Confiando no Senhor Diz a sua palavra Aleluia Ei Quantos pensamentos negativos Chegam na tua mente Aleluia O Senhor me mostra Nesse momento Pessoas que estão me ouvindo E que estão sendo levadas Por sentimentos negativos Por pensamentos De destruição De morte Parece que Tudo está dando errado Eita Deus Na hora de dormir A mente dessa pessoa Parece aquele computador Que chega Fica quente De tanto processar As informações E a informação negativa E a informação negativa É a informação escura De destruição De escuridão É a informação Que adoece a alma E você perde ali Tanto tempo Processando Aquela negatividade Meu Deus Meu Deus do céu Nessa manhã O Senhor vai te libertar Desse processo Doentio O Senhor Ele vai te libertar Desse laço De morte Ei meu amado Minha amada Quando as alternativas Humanas se acabam Deus Ele entra em ação Nessa manhã O Senhor Ele te pega no colo Ele te abraça E Ele diz Meu filho Minha filha Eu estou cuidando De tudo Você se preocupar Não vai chegar Em canto nenhum E nem vai mudar nada Meu filho Minha filha Quem está no comando Sou eu Não é você Meu filho Minha filha Quem está no controle Sou eu Não é você Sinta o abraço De Deus Nessa manhã Deus Ele se importa Com você Deus Ele se importa Com o que você tem pensado Deus Ele se importa Com o que tem te trazido dor Deus Ele se importa Com a forma Que você tem se comportado Diante de tudo Que você está passando Deus está olhando Para você Você como um pai Amoroso Cuidadoso E Deus Ele tem Bradado Você que não tem escutado Por conta dos gritos Na sua mente Os gritos de morte Os gritos de tristeza Os gritos de destruição Tem ofuscado A voz de Deus Mas ouve Mas ouve nessa manhã O que o Todo Poderoso Está dizendo a você Filho amado Filha amada Você é escolhido Você é escolhida Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E eu estou no comando Não se assombre Ah Davi Ele disse certa vez ainda Que eu andasse pelo vale Da sombra da morte Eu não temeria mal algum Porque tu estás comigo Amigo Aleluia Ei você precisa entender Que no escuro da noite Deus está com você Você tem um amigo fiel Você tem um ajudador Você tem um protetor Você tem alguém Que está aqui Se utilizando dessa Dessa rede de comunicação Seja através do rádio Seja através do celular Onde quer que você esteja Da sua televisão Através do Youtube Que você ligou Aí na sua sala No seu quarto Deus está se utilizando Dessa palavra Para lembrar a você O quanto você é amado O quanto ele te quer bem E o quanto ele se importa E se importa E se importa com você Aleluia Para de ficar querendo ver As coisas acontecerem Para começar a confiar O salmista ele diz assim Quando os malvados Os meus adversários E os meus inimigos Eles investiram contra mim Para comerem as minhas carnes Eles tropeçaram e caíram Você confia nisso? Que Deus ele dá um jeito Tropeçou em que? A Bíblia diz não A Bíblia explica Como é que eles tropeçaram E caíram Não Mas eles tropeçaram E caíram E eu só preciso saber disso Que Deus ele dá um jeito Quando se levantam Contra mim Deus ele dá um jeito De atrapalhar Os planos do inimigo Você está entendendo? Você está entendendo Que você não precisa Se preocupar com seus inimigos? Você está entendendo Que você não precisa Ficar Elaborando planos Na sua mente O que é que eu vou fazer Contra ele? Ei, faz só o seu Faz só o que Deus Pôs na tua mão Trabalha Para fazer o bem O bem para você Para a tua família Para os teus Para o próximo Para a obra do Senhor E deixa Que dos teus inimigos Deus está cuidando Aí você está Adoecendo lá De noite Eu falo de noite Porque geralmente É um momento Que a gente está Mais reflexivo Que a gente para E fica lá pensando Mas de noite De dia Ao tempo todo Aí você fica lá Adoecendo Eita Jesus E agora? Ainda que um exército Me cercasse Aí o salmista diz assim Eles já tropeçaram E caíram O meu coração Não temeria Ainda que a guerra Se levantasse contra mim Nele Eu confiaria Oh, aleluia 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 Oh, aleluia E outro princípio É também confiar Quando eu não quero confiar Deixa eu falar aqui Uma coisa para você Já estou finalizando aqui Para a gente orar Eu já falei aqui Sobre confiar Quando tudo parece perdido Confiar Quando eu não vejo Um motivo para confiar E também confiar Até quando eu Não quero confiar Porque tem hora Que a gente não quer confiar Não é assim? Deixa eu dar um exemplo Você confia na palavra de Deus? Diga, confio Você acredita? Diga, acredito Claro que você acredita Senão você não estava Perdendo tempo aqui Me ouvindo Você não ligava A Rádio Nova de Paz Você não sabe Que Deus manda você Perdoar na Bíblia? Você sabe 70 vezes 7 7 vezes? Não 70 vezes 7 Se teu irmão Bater na tua face Dá outra Perdoa Mas você gosta de perdoar? Você não gosta De perdoar Perdoar Ei, fala sério Perdoar É difícil demais Você Às vezes Até rotulado Como idiota Por você mesmo Porque você diz assim Se eu perdoar Essa pessoa Essa pessoa Eu vou estar agindo Como idiota Inconscientemente E a gente Pensa assim Às vezes Não é verdade? Como assim? Eu vou lá Tratar ele Como se nada Tivesse acontecido Vou conversar com ele Vou deixar as coisas Irem bem Ou eu vou ficar Com a minha cara feia Ou eu vou trabalhar Contra ele Não Perdoar É você Deixar o seu coração leve É você acreditar Que isso faz mal Para a tua alma Guardar rancor Você confiar Que você tem um Deus Perdoador E se você é parecido com ele Você também tem que perdoar E ponto final E viver a sua vida Uma vida leve Uma vida Com coração de criança Que criança é assim Criança Dá um minutinho Esquece de tudo E a gente precisa Se comportar Como uma criança Que Jesus disse Que delas é o reino Mas só que a gente Não confia na palavra Suficiente Suficientemente Ao ponto de perdoar Verdadeiramente Não é assim? Vamos falar a verdade? Quando a gente Fica torcendo Para aquela pessoa Se dar mal Quando a gente Fica sabendo Uma notícia negativa Sobre aquela pessoa E a gente Só falta paude Eita meu Deus Não é assim? É Somos seres humanos Filhos de Adão Miseráveis pecadores O bem que eu quero fazer Faço não E o mal que eu não quero fazer Isso eu faço Quem me livrará Deste corpo Dessa morte? Disse o apóstolo Paulo Ô miserável homem Que eu sou Pecador demais Faço tudo errado Por quê? Porque eu não aprendi Confiar Suficientemente em Deus Para perdoar Nesse caso Estou falando de perdão Apenas como um exemplo Mas isso se aplica Em todas as áreas Na nossa vida Então meu amado Minha amada Eu preciso confiar Entenda que confiar em Deus Não se trata Somente De você Entender que ele está No controle da situação Quando as coisas estão mal Não Confiar fala em viver A vontade de Deus Plena em tudo Que eu faço É deixar de escolher Por mim mesma E escolher fazer A vontade do Senhor Deixar essa Bíblia Esta palavra Esta bússola Me guiar Na minha caminhada Aqui na terra É você abrir mão Daquilo que você queria Para você É você abrir mão Do seu orgulho Por exemplo Ah Quantos casamentos Estão destruídos Por conta do orgulho Dos dois Um mais orgulhoso Do que o outro Bate o pé E diz Comigo é assim E se quiser viver Vai ser desse jeito Eu não sei Aonde você quer chegar Eu não sei exatamente O que é que você quer E nem você mesmo sabe Mas uma coisa é certa Uma coisa é certa Se você continuar Desse jeito Você tem o seu Livre arbítrio Você tem a sua Decisão Deus ele não vai fazer Nada por você Se você escolher Que ele não faça Você precisa decidir Confiar no Senhor O que é que ele diz Na sua palavra Aprendei de mim Que sou Manso Você tem sido manso Você tem sido mansa Minha irmã Ou você está se comportando Igual uma leoa Dentro de casa Manso e o que? Humilde 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 de coração Jesus certa vez Chegou No pezinho De Judas No pezinho De cada um Dos seus discípulos E lavou Aquele trabalho Era o trabalho Para o funcionário Mais Mais baixo Que tivesse ali Do cargo mais baixo Que tivesse Naquela casa Mas aí Jesus Diz assim Eu vou me comportar Agora Como aquele Menor E vou lavar O pé de todos Aí Jesus Pega a toalhinha E vai começar A lavar ali A baciazinha E começa a lavar Os pés Aí Pedro Oxe Jesus Deixo nada Tu lavar meu pé Deixo não Aí Jesus Diz assim Pedro Se eu não lavar O teu pé Tu não tens parte Comigo Aí Pedro Diz Oxe Jesus Então lava meu pé Só não Lava minha cabeça Lava meu corpo Por inteiro Eita coisa linda Oh glória a Deus Oh Jesus Me lava por inteiro Mas aí eu pergunto Você confia Ao ponto De ser humilde Quando você não Quer ser humilde? Porque você Quer ser orgulhoso Ei Deixa eu falar Agora vamos falar humanamente É ruim demais Meu irmão Eu tô rindo Mas é sério É ruim demais Quando você Tá lá Com seu orgulho Ferido Eita Deus E você tem que baixar Sua bolinha Para as coisas irem bem Não é? Aí você olha assim Diz assim Mas eu vou me comportar Igual um tolo Um bobo Um idiota Vão achar que eu sou Deixa acharem O importante é o que Jesus Acha de você É difícil É difícil É difícil Diga assim Eu preciso confiar mais Eu preciso confiar mais Eu preciso confiar mais Aí você confia Aí tá lá Brigou com o marido Brigou com a esposa Mas eu tô certa E quem tá errado? Quem vai dizer que tá errado? Ninguém diz não Você vai pedir perdão Se achando certo mesmo Você tá entendendo Que a gente nunca julga Contra a gente? Você tá entendendo Que a gente é um juiz Muito parcial Que a gente sempre vai puxar A brasa pra nossa sardinha Então você é péssimo em julgar Você sempre vai julgar Que você tá certo Mas o teu orgulho Não deixa você perceber isso Ou se você já entendeu Você vai ficar fingindo Que não entendeu Porque seu orgulho é maior Então Jesus tá falando assim Meu filho É hora de você Parar de ficar Pensando aí Do jeito que você quer pensar E fazer o que você quer fazer É hora de você Dizer orgulho Você não me domina Eu vou perdoar Eu vou me Me dobrar Pra viver bem E eu vou te garantir Uma coisa É melhor você Ter paz Do que você tá certo Tá? Quando você entender isso Sua vida vai dar Um salto De prosperidade É melhor você Ter paz Do que você Tá certo Você quer tá certo Ou quer ter paz? Quer tá certo? Você vai ficar Se estribuchando Explodindo Você quer tá certo? Você vai viver sua vida Você vai ter que fazer Um Você vai ter que escrever um livro Você vai ter que fazer Igual aquele trabalho Conclusão de curso Uma monografia Não sei como é que chama Aí No curso que Que você já faz Ou já fez Pronto Você vai ter que fazer Um negócio parecido Pra você provar Que tá certo E no final Você pode até Reprovar Vai dar um trabalho Tão grande Na sua vida Então é melhor você Ter paz Decida ter paz Você tá entendendo Por que Deus não quer Que você seja orgulhoso? É por isso que Ele quer Que você tenha paz O humilde Ele tem paz O humilde Ele não se importa Com o que Vão pensar O humilde Ele não se importa Com 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 Em provar Que tá certo Em mostrar Que tem a última palavra O humilde Ele não se importa Com essas coisas Você acha que Jesus tava se importando Quando Ele tava aqui Na terra Em provar Que Ele tava certo Quando Ele chega lá Diante De todos Para serem julgados Jesus Ele fica lá calado Ele poderia Discussar ali E tentar explicar Não Ele sabia A missão dEle Você precisa entender A sua missão nessa terra E a missão sua nessa terra Não é provar Que tá certo Você tá entendendo Que Deus está falando Com você Já estou finalizando Aqui Vou finalizar Com esta palavra Pra nós orarmos E quarta-feira A gente vai continuar Hoje eu falei Sobre o que é Confiança em Deus E a recompensa Dessa confiança A Bíblia nos diz Habitarás na terra E verdadeiramente Serás alimentado E eu quero Quarta-feira Falar com você Sobre como desenvolver A minha confiança Em Deus Vou estar lá Em Brasília E a gente faz O programa de lá Mas eu tenho certeza Que Deus Ele falou Poderosamente Ao teu coração Sobre você Confiar no Senhor Confiar Quando você Não vê Nenhum motivo Pra confiar Você não precisa ver Confiar Quando tudo Parece perdido É você lembrar Que Deus Vai dar um jeito E ponto final E confiar Quando eu não quero Confiar Fala de fazer A vontade De Deus Colocar ela Em prática Mesmo Quando eu não quero E isso Tá totalmente ligado Com fazer o bem Confia no Senhor E faz o bem Eu só consigo Fazer o bem Se eu confiar No Senhor Eu só consigo Perdoar Se eu confiar No Senhor Eu só consigo Amar Se eu confiar No Senhor Eu só consigo Ofertar na igreja Dar meu dízimo Se eu confiar No Senhor Eu só consigo Ajudar na obra De Deus Se eu confiar No Senhor E eu só consigo Ser uma pessoa Do bem Se eu confiar No Senhor E eu quero Convidar você Amado agora Pra você Orar comigo Nós vamos Apresentar ao Senhor A tua história Talvez Você tem Em meio a tantos problemas Se comportado De uma maneira Orgulhosa Se comportado Como alguém Que não tem um pai Como alguém Que não tem um Deus Quem sabe Você até tem Gerado outros problemas Quem sabe Você Por conta Da tua mente Tão atribulada Tem ainda Agigantado As suas dificuldades Porque você Tá vendo A situação difícil Você absorve Tão negativamente Aquela situação difícil Que a tua mente Fica doente E você ainda Continua a causar Outros problemas Ainda maiores Problemas de relacionamento Problemas com Com As compulsões Quem sabe Você tem comido Mais do que você Deveria comer Quem sabe Você não bebia E começou a beber Quem sabe Você É Tem aí Arrumado Confusão Por onde Você passa Deus Ele quer Trabalhar Na tua mente No teu coração Através do relacionamento Diário Íntimo Com Ele Ele está dizendo Assim Você precisa Quebrar esse ciclo Minha filha Este problema Eu coloquei Na tua vida Para a glória Do meu nome Aleluia Aleluia Deixa eu falar aqui Uma coisa Para você Antes da gente orar Talvez você diga Assim Como Como Eu oro Eu sou cristo Desde pequenininho Eu vivo uma vida Consagrada a Deus Como que essas coisas Estão acontecendo Na minha vida Você lembra de Jó Perdeu os seus filhos Os seus bens Seus amigos Só lhe restou Uma esposa Ao lado E ficava lá Infernizando Falando bobagem No ouvido de Jó Sua saúde Entenda Mas Deus Ele permitiu Isso tudo Para no final Abençoar Jó Poderosamente Deus tinha planos Maiores Sobre Jó Porque nesta vida Aqui Deixa eu falar aqui Para você Escuta Nesta vida Aqui Amado Amada Que nós estamos De passagem A Bíblia diz Que essa vida É um sopro É assim Meu Deus Um dia desses Fui levar Clarinha Fui buscar Clarinha Na maternidade Hoje Dia 19 De fevereiro Clarinha Está fazendo 14 anos Hoje é o dia dela É assim Um sopro Um sopro A vida É um sopro E nesse Período Aqui Desse sopro Que é rápido Acabou Eu vi o videozinho De um bebezinho Nascendo Bem rápido Aqueles animações Daqui a pouco Começa a andar Andar Daqui a pouco Está indo para a escolinha Daqui a pouco Está indo para a faculdade Daqui a pouco Casa Casou Casou Vai ficando mais velho Daqui a pouco O marido fica velhinho Morre A mulher morre Acabou Tem os filhinhos Esqueci dessa parte Tem os filhinhos Os netinhos Morreu Um sopro E nesse período Aqui Amado Nós estamos Viver nessa terra Para um aperfeiçoamento E é por isso Que eu preciso buscar O principal É por isso Que esta Precisa ser Minha prioridade Buscar o Senhor Viver essa vida Em relacionamento Com Deus É por isso Que eu não preciso Me apegar As coisas daqui Ficar querendo Entender tudo E Deus Ele permite sim Ele coloca Situações na nossa vida Para esse aperfeiçoamento Ele permite Que os meus filhos Os teus Sejam atingidos Algumas vezes Para provar A nossa fé Mas no final A diferença É que no final Tudo dá certo Porque todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam A Deus Você diz assim Meu Deus Que enfermidade é essa Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Meu Deus Que luta é essa Vai ficar tudo bem Deus está no controle Deus está no comando Jó No final Ele recebeu o dobro De tudo que ele tinha Ah, então eu vou receber o dobro Eu não sei como é que Deus vai fazer com você Não Eu só sei que No final Tudo Vai Ficar Bem Tchau 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 Obrigado.